Olá, sejam todos bem-vindos ao 13 na Veia. Eu me chamo Luiz Eduardo e eu tenho uma coisa pra contar pra vocês aí. Essa semana eu voltei de férias a trabalhar e eu não tô tendo tempo pra gravar pra vocês essa semana. Então, quinta, sexta, sábado e domingo não vai ter vídeo, beleza? Beleza? Somente na segunda-feira. Na segunda ou na terça-feira. Por quê? Primeiro porque eu vou me reorganizar o meu tempo e também porque eu vou viajar, beleza? Se é pra ficar em casa, que a gente fique numa casa mais sossegada, beleza? Bom, aqui o que eu quero mostrar pra vocês então aqui é o seguinte, deixa eu ver. A gente tá no diretório do OpenGL. Vou entrar aqui na pasta onde a gente fica executando o nosso projeto na pasta do jogo. ls, a gente mostra o que tem dentro, né? Mostra os arquivos e as pasta. Ponto, barra, pra executar o arquivo em shell. Beleza? Então, g, gl, OpenGL, tá? Esse executável aqui a gente criou de forma manual, pra não ter que ficar chamando o compilador na mão o tempo inteiro, beleza? Pra quem é novo que tá chegando aí, só dá uma olhada nos vídeos antigos aí do canal. Beleza? E executando então, ele vai abrir pra gente o nosso joguinho. E no vídeo passado então a gente criou essa bala, beleza? Esse vídeo aqui eu não vou fazer ele muito, muito, muito longo. Então, como a gente pode, ao instanciar a bala aqui, botar a bala dentro aqui do nosso inimigo, né? Na mesma posição do inimigo. Tem várias formas de se fazer isso. Isso eu tô pensando de forma... Aqui e agora, tá? Eu não tenho nada planejado. Na verdade eu nem sei como... Fazer ainda o negócio. Tô fazendo bem nas costas, porque eu não tive tempo de planejar, beleza? Enfim. Bom, entrando aqui então na nossa pasta onde tem as classes. LS, vou mostrar o que tem aqui. A gente tem a classe bala, a classe inimigo e a classe player, beleza? Bom. Aqui na... Voltando aqui, uma pasta antes, a gente tem o arquivo main. Vamos abrir esse arquivo aqui. Eu quero explicar uma coisinha pra vocês aqui. Abrimos aqui o main. Vocês estão vendo aqui onde eu... Defini o caminho da minha classe bala. E aqui então a gente estanciou. Aqui a gente estanciou então a nossa bala, né? A gente chamou o nome da classe bala, com o B maiúsculo, e bala, que é uma variável que vai receber as características dessa classe aqui, beleza? A gente pode usar os Gets e Sets pra definir as posições quando a bala é estanciada. A gente poderia fazer um construtor também. E a gente poderia fazer da seguinte forma, tá? Se a gente não quiser fazer assim, por exemplo. Eu vou comentar a nossa bala aqui, beleza? E a nossa bala aqui, ó. Vou comentar esses dois aqui. Aqui embaixo onde eu tô inicializando aqui a bala também, eu vou dar uma comentada, beleza? Aqui onde eu tô criando, deixa eu ver onde eu tô criando. Aqui eu inicializo e aqui... Ué, onde eu tô inicializo ela. Ah, aqui, ó. E aqui eu crio a minha bala. Eu vou comentar essa minha instância de bala, tá? Agora a gente se salvar. S, Enter. Ctrl-X, né? Primeiramente. Depois S e o Enter pra confirmar o nome salvo. E se a gente executar agora aqui novamente. A gente não vai ter mais a bala. Beleza? Porque supostamente ela não existe ainda. Bom. Existe uma forma de... Se fazer bem interessante. A gente vai vir... Vai entrar aqui na... Na pasta classes. Ls. Vamos em nano. Vamos digitar nano. E... Vamos abrir aqui o... A classe inimigo. .cpp A gente pode... Criar aquela bala aqui dentro da nossa classe inimigo, tá? Se a gente quiser. Ah, como assim? Bom. Vamos voltar lá. Só pra vocês terem uma... Uma noção melhor aqui. Vou botar... Ponto, ponto. Eu volto um diretório atrás. E agora... Aqui então... Eu abro meu arquivo main. E vou vir aqui e vou copiar. Esse include. Aqui nosso, tá? Alt 6. Minto. Aqui a gente vai ter que copiar com o mouse. Copiar. Beleza? Copiar. Aí. Control X. Pra sair. Vamos abrir aqui o inimigo novamente. Aqui em cima aqui, ó. A gente pode estar... Colando então... O nosso include. Colamos aqui a nossa classe bala. Agora a gente precisa instanciar essa nossa classe bala, não é? Beleza. Como é que a gente faz isso então? A gente pode estar instanciando dentro da nossa classe. Da nossa classe inimigo. Se a gente quiser... Instanciar aquela bala. Vamos... Vou salvar aqui. Control X. S. Enter. Vamos abrir aqui o nosso main novamente. Eu vou pular essa parte aqui da bala. E eu já vou vir aqui e copiar a linha da... Da bala inicializa, tá? Quando a bala inicializa. Vou copiar essa linha aqui. Ah, eu me esqueci que não. Concurso não vai dar. Então, com o mouse. Beleza. Copiei essa linha toda aqui. Control X. Vamos abrir a classe inimigo novamente. Se eu não me engano, a gente pode... Criar uma instância aqui também privada dessa classe. Ou uma classe pública, por exemplo. Se não der pra... Eu vou criar essa instância aqui assim mais ou menos, tá? Em cima do meu private. Pra ver, deixa eu ver. Não, não, não. Eu vou criar ela pública aqui. Só pra ver se vai funcionar mesmo. Beleza? Então... Estou aqui na minha classe pública aqui, onde eu posso ter acesso aos objetos. Certo? Eu vou digitar bala com B maiúsculo. Bala. E vou armazenar na variável bala. Então, as características da minha classe bala. Beleza? Agora... Aqui embaixo, então, a gente tem o... Inicializa. Certo? Eu posso estar chamando aqui dentro, então, da minha... Dentro da minha classe inimigo, na função inicializa, a minha função da bala que também inicializa. Beleza? Ó. A gente vem aqui, botão direito do mouse e colar. Beleza? Ctrl X. Ou... Ou não. Vou continuar. Vou continuar lá. Opa. Continuar aqui. Ah, eu não salvei. Ah, é. Tá. Vamos lá. Bala. Bala. Ponto e vírgula no final, para dizer que a gente terminou essa linha de código. Aqui embaixo, então, eu vou estar inicializando a minha bala. Beleza. E aqui no criar inimigo, a gente tem a seguinte situação aqui. A gente tem o Push Matrix e o Pop Matrix. Esses dois caras aqui, a gente viu nos vídeos anteriores, que ele define que esse desenho daqui, no caso que é um triângulo, que a gente fez, por coordenadas geométricas, vai ser único na minha tela de desenho. Quando eu criei a minha bala, eu também defini o GL Push Matrix e o GL Pop Matrix também. Beleza. Então, supostamente se eu botar aqui bala, ponto, criar bala, ele vai criar minha bala sendo única também, beleza? Mesmo criando a minha variável bala, a minha bala, na verdade, a figura bala, que é um quadrado, dentro da minha função criar inimigo. Se tudo estiver certo e não der nenhum erro, ele vai acabar criando, então, essa nossa bala. Beleza. Vou estar usando aqui esse esqueminha aqui e vou estar correndo, então, com o nosso programa que a gente fez aqui para executar, o comando de compilação do nosso código em OpenGL, usando o gcc, que é esse cara aqui, que a gente fez nos vídeos. Bom, eu me esqueci de tirar o nano, agora vai. Aí, executando. Não executou, encontrou erro na linha 10. Linha 10 do... Linha 10 do quê, cara? Bom, eu vou voltar aqui, executar assim que é mais garantido. Linha 10 do... Aí. Beleza. Bom. Ele executou, mas deu erro na criação da classe. Como vocês podem ver, eu me esqueci de tirar a classe, já que eu estou dentro da pasta classes. Certo? Bom, a falha foi minha. Então, eu vou lá dentro do meu arquivo, lá dentro da pasta classes, inimigos, .cpp. E eu vou tirar, então, essa minha classe aqui, a pasta classes, porque eu não preciso, porque eu estou dentro da pasta classes. Só preciso do nome do arquivo. Ctrl X, S para salvar, Enter. E vou executar novamente, para ver se ele vai criar, então, a nossa bala. Executando. Não deu erro. E ele ainda criou para a gente a nossa bala. Aqui. Beleza? Percebam vocês que ela está aqui no meio, tá? Ela está aqui no meio por quê? Por causa do GL Push Matrix e do GL Pop Matrix, que torna esse objeto único. Quando eu estancio aqui na minha tela, que a gente está desenhando o tempo inteiro, aqui nessa tela, tá? A gente está desenhando o tempo inteiro o preto, aqui de fundo. A gente está desenhando o tempo inteiro esse triângulo aqui de baixo, que é o Play. A gente está desenhando o tempo inteiro de forma que se atualiza por segundo esse triângulo. Por isso que ele consegue ir para um lado e para o outro. E a gente está pintando aqui na tela, literalmente, esse quadradinho que a gente pediu para ele desenhar, no caso, né? Que a gente fez lá por coordenadas geométricas no vídeo anterior. Só que por ele estar dentro do GL Push Matrix e GL Pop Matrix, então, ele é um único objeto aqui na minha cena. Agora, eu vou fazer um teste. Eu vou fazer o GL Pop Matrix e o Push Matrix dele, tá? Só para ver se ele vai continuar aqui, parado e estático. Dessa forma aqui, tá? Então, ESC para sair do joguinho. Vamos aqui dentro da classe inimigo. Dessa forma, criando uma instância dentro da minha classe inimigo, A gente poderia estar fazendo alguma coisa parecida como uma classe abstrata, tá? Para quem conhece o Java e... Ou o C Sharp, é mais frequente isso no C Sharp, tá? A classe abstrata, a gente faz uso dela quando a gente quer dizer que um objeto... Um objeto, um filho de um objeto, vai receber características do pai, o pai vai ser um modelo. Porém, o pai desse objeto não pode ser instanciado. Somente o filho desse pai, tá? Da classe pai. Esse filho, então, ou os filhos, podem receber as variáveis ou funções públicas de dentro desse pai, beleza? E a gente pode fazer funções próprias usando o recurso da classe abstrata, que torna esse objeto único na nossa cena. Exemplo disso é como quando a gente vai fazer uma pistola e uma 12 está num jogo de FPS. Uma pistola a gente atira uma vez a cada chamada. Já o tiro da 12, a gente vai instanciar 5 balas de uma vez só para dizer que é uma 12, tá? Tipo assim. Isso a gente pode fazer através da classe abstrata, tá? Que fica muito mais fácil de gerenciar o conjunto de armas dessa forma, tá? Em C Sharp. E claro, visando o Unity, por exemplo, tá? Quem usa o Unity. Então fica interessante dessa forma. Aqui, eu vou estar fazendo o seguinte, tá? Eu vou estar literalmente tirando esse bala daqui do público. Vou fazer o primeiro teste, tá? Vou tornar essa bala aqui privada. Vamos ver como é que ela se comporta. Beleza. Agora a nossa classe, ela é uma classe privada. Classe privada. A bala também. Ctrl K a gente recorta. Eu vou colocar aqui embaixo. Ctrl K a gente cola. Ctrl K no final. E a forma de criar aqui também, tá? Só que eu vou... Aqui eu vou copiar. Alt 6. E vou comentar. Esse cara aqui. E vou colocar aqui em cima também, tá? Para criar. Aqui dentro. Da nossa classe privada. Eu não fiz esse teste ainda, tá? Vai ser surpresa para mim também. Se der erro. Se não der. É o teste que a gente precisa fazer. Beleza? Ctrl K a gente cola, então. Beleza. Agora. A nossa classe. As nossas funções estão. Aqui no modo privado. E a pergunta é. Será que vai ser instanciado lá na tela também? De forma privada? Eu não sei. Enfim. Ctrl X. S para salvar. Eu quero com esse nome mesmo. Beleza. Vou rodar novamente o nosso programa. Vamos executar. E deu erro. Deu erro. Me embala. Enfim. Deu erro. Por que que deu erro? Deu erro aqui, ó. Ele não reconheceu as nossas funções que estão em modo privado. Beleza? Bom, não tem importância. Só para a questão de consciência. Eu vou ver se essa classe. Ela lê. Ela lê de forma estática, tá? Como se fosse uma classe estática. E para isso, a gente basta botar o B maiúsculo aqui, de classe. E o B maiúsculo aqui da nossa classe. Vamos ver se ela vai chamar essas funções, tá? Como o modo estático. Vamos executar aqui, para ver. Apesar de mostrar que ela deu erro, quando dá erro, dá erro, tá? Mesmo mostrando aqui, essa forma aqui está errada de se fazer. Então, é importante que a gente não tenha nenhum erro aqui, para de fato funcionar o nosso jogo aqui legal, tá? Sabendo disso, então, a gente já viu, então, que aqui no modo privado, a gente não pode distanciar a nossa classe. Beleza? E a gente não pode... A gente não pode chamar ela como estática também. Beleza? Vou colocar um Bzinho aqui também. Um Bzinho aqui também. A questão é... E se eu colocar aqui fora, aqui, acima do private, tá? Ctrl K. Vamos fazer o teste novamente. É importante a gente fazer esse teste. Eu não sei se vai funcionar ou não. Beleza? Mas eu vou fazer o teste. De qualquer forma aqui. Então, estou distanciando minha bala. Ctrl X. S para salvar. Enter. Vou executar. Vamos ver. Vai dar erro também. Beleza? É bom saber disso, porque a gente já sabe o que a gente não deve fazer. Ok? E se eu colocar, então, essas funções dentro do Pub, Ctrl U. Opa, é, Ctrl K. Ctrl K. E vou colar aqui embaixo. Ctrl U agora. Beleza. Está comentado ali. Tranquilo. Vou ver se vai criar lá agora, sem erro, tá? Vamos ver. Ele está dizendo que está errada a forma de criação também, novamente. Eita, mundo velho. Aí. Linha 6. Linha 6. Ele está dando... Não conhece o tipo da variável. Nesse caso, é o tipo da variável da classe. Ele não está reconhecendo a classe bala. Beleza. Então, significa que aqui, a gente não pode criar as nossas funções. Ctrl K. Beleza. Vou no público. No modo público. Para ver se eu consigo, então, instanciar a minha classe. E já chamar as funções. Ctrl U. Bala, bala. Estou chamando aqui. Inicializa. Tear bala. Beleza. Nada de mais aí. Ctrl X. S. Enter. Vamos executar mais uma vez. Caramba, ele deu erro novamente. Não está querendo cooperar. Beleza. Eu vou pegar esse bala. Bala aqui. Ctrl K. E vou botar aqui em cima. Em cima de tudo. Ctrl U. Ok. Ctrl X para salvar. Sim. Sim para salvar. Beleza. Vamos executar novamente. Ele não está deixando fluir. Porque eu já sei o que está acontecendo aqui. Como a nossa função inicializa bala e bala criar bala não está lá no nosso arquivo main.cpp. Ele não deixa criar se não estiver lá no main.cpp. Ou seja, no nosso arquivo mais importante. Para isso, a gente precisa colocar dentro das nossas funções aqui dentro. Esse bala criar bala e bala inicializar também. Beleza. Para completar esse teste aqui, eu vou só selecionar a nossa bala aqui. Ctrl K. Para recortar. Eu vou botar aqui em modo privado mesmo. Beleza. Vou instanciar aqui em modo privado a nossa classe. Ctrl U. Vou recortar essa classe inicializar. Vou botar aqui dentro do nosso inicializa normal. Ctrl U. Aí. Está aí dentro. E essa aqui a gente já tem lá, né? Dentro da função também criar inimigo. A gente tem aqui a nossa função, então, bala criar bala. E vamos ver se ela vai ser criada. Agora não tem por que dar erro, tá? Se der erro, a gente já sabe que a gente não pode instanciar a nossa classe no modo privado. Ctrl X. S sim. Ok. Vamos executar aqui. Aí. Ó. Então, essa nossa bala aqui, ela está dentro do nosso inimigo. Porém, por ela estar usando o GL push, Matrix, ela é um cara único só, tá? E por fim, agora vamos fazer o teste crucial. Eu vou tirar aqui do privado. Ou eu vou deixar aqui no privado mesmo. Eu ia tirar e botar aqui no público. Mas como a gente tem dentro da nossa classe bala, a gente tem funções públicas também que chamam as posições e movimentos dessa nossa bala, e a gente pode trabalhar aqui dentro. Esses requisitos também a gente pode estar trabalhando aqui dentro do próprio inimigo. Quando a gente for criar o próprio inimigo, a gente pode estar chamando, na mesma translação do inimigo, a gente pode estar chamando essa bala também, tá? Para estar transladando ao mesmo tempo que o nosso inimigo, por exemplo. Beleza? Só que agora, eu vou ir na classe da bala, ok? Eu vou ir na classe da bala, vou na bala aqui, ó. E é exatamente parecido, porém, com quatro vértices, tá? Para formar um quadrado. Uma face de um quadrado, na verdade. Tá? Isso aqui está um por um. Isso aqui forma aquele quadradinho retangular, que vocês viram lá. Bem pequenininho, só para ter uma noção maior, assim. E o que eu vou fazer aqui? Eu vou testar a criação dessa bala. Comentando o GLPush Matrix e... O GLPush Matrix, o GLPup Matrix aqui, tá? Eu quero saber se ele consegue ir junto... E instanciar junto com o nosso inimigo, aquela bala. Esse é o ponto que eu quero saber, entendeu? Ctrl X, S. Para salvar, enter, para confirmar. E agora vamos executar novamente aqui. Vamos ver o que acontece. Hum... A nossa bola foi criada exatamente... ...no mesmo lugar aqui. Beleza. Não tem problema não. Então a gente já sabe que não adianta... ...muito... ...é... Nesse caso aqui, comentar esse cara. GLPush. Então vamos deixar ela como um objeto único. Vamos nos focar lá no inimigo. E o que eu vou fazer aqui no inimigo aqui? Eu vou pegar então a minha criação da bala. Ctrl K. Vou recortar. Beleza. E vou colocar aqui... ...acima desse GLPOP. Matrix. Vamos ver o que acontece, tá? Se a bala já vai pegar a posição... ...da nossa... ...do nosso... ...do nosso inimigo, tá? Ctrl. Copiei. Ctrl X. S para salvar. Entra para confirmar. E vamos então executar novamente. ...o arquivinho que executa o nosso código em OpenGL. Ó. Como vocês podem ver... ...ele já foi criado aqui, ó. No mesmo ponto do nosso... ...na verdade ao fim do nosso inimigo, tá? Na verdade foi criado de forma... ...perfeita. Quando ele for ser criado... ...o que a gente precisa fazer? Então a gente precisa... ...fazer com que... ...essa bala... ...anime e venha... ...transladando até o nosso player, tá? Que vai ser como se ele tivesse tirado. Beleza? E a gente precisa também fazer com que... ...essa nossa bala, por exemplo... ...seja criado... ...criada randomicamente... ...toda vez em que o nosso inimigo... ...ele ande um pouco pro lado, tá? Então ela vai ter que ser randomizada... ...a forma de criação dela... ...na posição... ...exata... ...do nosso inimigo. De forma constante isso. Beleza? Bom. Essa é uma das formas... ...na qual a gente pode fazer... ...com que o objeto atire em nós, né? Aqui em OpenGL. Ok? Agora que eu mostrei pra vocês... ...eu... ...não vou... ...eu não pretendo fazer dessa forma aqui, tá? Dentro do nosso inimigo. Eu prefiro fazer tudo separado... ...porque assim a gente tem um controle maior... ...dos objetos que a gente tem na cena. E tem um controle maior... ...daquilo que a gente tá fazendo na cena... ...as vezes... ...pra mim pode ser crucial... ...a forma de entender o que tá acontecendo ali, entendeu? Mas se eu tirar daqui... ...automaticamente então... ...a nossa bala vai ficar no meio novamente, ok? O que eu pretendo fazer no próximo vídeo... ...é... ...usar... ...a função aqui... ...através... ...do... ...do nosso... ...setPosition... ...x... ...y também... ...o get... ...a gente vai tá pegando então a posição... ...do inimigo... ...mais o eixo desse inimigo que ele tá se movimentando... ... ...e a gente vai tá... ...dizendo o seguinte, ó... ...pra... ...pra... ...pro nosso objeto bala... ...a gente vai tá dizendo aqui... ...bala, por favor... ...pegue a posição... ...do nosso inimigo... ...agora, tá? ...e a forma de fazer isso... ...é utilizando... ...essas funções que a gente criou... ...nos vídeos passados... ...chamado... ...gets e sets, ok? O set... ...a gente seta uma posição... ...ou seja... ...configura uma posição... ...pro objeto... ...se a gente quiser... ...a gente pode tá fazendo outras funções... ...personalizadas... ...nada impede... ...o céu é o limite aqui... ...na programação... ...ou... ...a gente pode tá pegando a posição... ...do movimento... ...daquele nosso inimigo... ...e numa função... ...dentro da função... ...aonde o nosso inimigo... ...se move pro lado... ...a gente pode tá... ...setando essa posição... ...da bala... ...no nosso inimigo... ...por exemplo, tá? A gente pode tá tentando fazer isso... ...e é isso que eu pretendo... ...mostrar... ...no próximo vídeo... ...porém, como eu disse... ...eu... ...vou publicar agora... ...é... ...vou ver se eu consigo fazer um vídeo no... ...no domingo... ...pra publicar na segunda-feira... ...beleza? ...se eu não consegui publicar na segunda-feira... ...então... ...eu vou... ...publicar... ...com certeza na terça-feira... ...mas eu acho que segunda... ...a partir de segunda... ...ja começa... ...os vídeos normais... ...de segunda a sexta... ...por exemplo... ...tá? ...o no máximo... ...ficar um dia sem vídeo... ...porque... ...é... ...não é tão... ...tão fácil assim, né... ...programar... ...alguma coisa que... ...soltar na minha cabeça isso aqui, entendeu? ...e uma ideia de como é feito através do... ...no joguinho lá... ...do... ...Space Vaders, por exemplo, tá? ...a gente tem uma noçãozinha de como... ...mais ou menos é feito, tá? ...mas... ...aquí... ...a gente não tá usando nenhuma engine, tá? ...a gente tá usando... ...programação... ...gráfica... ...e código puro... ...e quando a gente utiliza código puro... ...a gente precisa pensar fora da caixa... ...e... ...as vezes não é... ...possível pensar fora da caixa... ...a gente não... ...as vezes não tá inspirado... ...pra pensar fora da caixa... ...beleza? ... ...as vezes a gente também tá cansado, assim... ...de ficar pensando numa solução... ...ai daqui a pouco dá um bug... ...ai a gente tem que corrigir esse bug... ...e como é que se corrige esse bug... ...então a gente fica... ...meio... ...paranóico com isso... ...beleza? ...então com isso aqui eu vou... ...ficando por aqui... ...eu espero que vocês tenham um... ...feliz ano novo aí... ...e a gente... ...se vê então... ...no próximo vídeo... ...né... ...espero que vocês... ...compreendam aí... ...e aos novos inscritos aí... ...sejam todos bem vindos... ...né... ...que... ...o conteúdo aqui possa... ...ajudar vocês a pensar de uma forma diferente... ...né... ...o que eu não quero aqui é que vocês... ...façam igual... ...e sim que... ...aprendam a... ...fazer diferente... ...né... ...não copiar somente... ...e colar... ...somente... ...né... ...que a gente possa... ...copiar... ...colar... ...mas modificar... ...para algo melhor... ...né... ...para algo... ...é... ...que fique realmente bom... ...né... ...que... ...que a gente inventa... ...alguma coisa... ...né... ...não só que... ...copie... ...colhe aqui... ...entendeu... ...se não... ...a gente não consegue... ...aprender nada... ...simplesmente isso... ...tá... ...então... ...novamente... ...um feliz ano novo... ...para vocês aí... ...e... ...até o próximo vídeo... ...falou...